Então, vamos continuando. Vitrine Notícias. Roseli, conta para o pessoal sobre a fake news do mamão. Até hoje esse boato maldoso ainda viraliza. Vitrine, por que você está fazendo isso comigo? Eu vou tentar lembrar. Bom, no caso do homicídio do Maurício Campos, o jornalista, foi falado que eu, dentro do inquérito fraudulento que foi provado em juízo, foi falado que eu tirei dinheiro da merenda escolar, de frutas, inclusive o mamão lá na época, para pagar a pessoa que cometeria o crime. Então, essa foi a questão do mamão. E aí, eu penso o seguinte, né? Foi provado que nada disso aconteceu, através de um júri popular, que é extremamente respeitado, extremamente isento. São pessoas que não me conheciam e até que se a defesa fala, a pessoa é culpada. Mas quando a minha defesa foi lá e provou que eu não fiz, eu gostaria de fazer um outro questionamento. Eu acho que do mamão eu até respondi. R$ 19 mil, se não me engano. Se não eu, se eu fui absolvida, as pessoas que estavam comigo que foram absolvidas, quem fez o ato? Quem cometeu o homicídio? Está sendo investigado? Ou a questão era só para me tirar do cargo? E caiu o questionamento, e esse questionamento eu também queria saber, viu? Não é uma vida humana mais importante do que qualquer coisa. Ainda, né? Sobre todo esse contexto, eu queria que você explicasse um pouco, até para a audiência que talvez não saiba exatamente do que se trata o escândalo aí da fake news do mamão, com mais detalhes e tal. Conta para a gente aí, para a gente saber exatamente. Lá em Santa Luzia, a gente atendia, porque hoje não mais, 30% da população agrícola da região, a familiar. Então, nós comprávamos frutas através dessa empresa, dessa fazenda, que mandava mamão, mandava banana para os meninos, que hoje não existe mais. Mas na minha época existia, a gente dava para os meninos frutas também. Então, falaram que na nota foi pago, não foi pago para a pessoa, ela não entregou o mamão e foi pago e ela devolveu o dinheiro para pagar para um assassino, ir lá e matar o jornalista e tal. A questão do mamão foi essa, e foi comprovado que não houve desvio algum, foi comprovado, não houve desvio. Nós ficamos dois dias no júri popular, dois dias, e foram apresentadas todas as provas que eu, gente, pelo amor de Deus, tem que ser uma pessoa muito burra para pegar 19 mil de um caixa da prefeitura e mandar matar uma pessoa. O meu salário era 18 mil. Então, assim, o rastreio que fez, o inquérito que foi feito, foi justamente para me culpar, porque ninguém foi investigado, inclusive o Cristiano. O próprio delegado César Matoso, lá no júri que ele foi chamado como testemunha, ele falou que o Cristiano é investigado sim, só que mandou para uma instância maior, que era a corrigidoria, porque ele tinha um cargo especial na polícia, e a corrigidoria achou melhor não investigar. Então... Pois é, a corrigidoria é um órgão, assim, extremamente importante, e ele serve de muita valia para a nossa sociedade. Mas uma dica que eu aprendi lá no Juizado Especial, onde eu fiz um estágio, olha aí, estagiários de todo o Brasil, você pode aprender muito no seu estágio, né? Ela é para isso que serve. Deixa de ser burro, meu filho. Pede o Samuel Lanches. O estágio, ele me ensinou, que quando você precisa que uma corrigidoria investigue algo, não que você não vá na corrigidoria do órgão, ou, né, do órgão lá que você, da pessoa que você esteja precisando, mas é interessante você lhe dar uma diversificada, ou seja, buscar um órgão que não seja o próprio órgão, por exemplo, um Ministério Público, eventualmente investigando, uma eventual situação da polícia. E é comum, né, a gente sabe da passação de pano em qualquer ramo do brasileiro, brasileiro tem a fama de passar pano para tudo, não que eu esteja falando de qualquer corrigidoria, longe de mim as corrigidoria são extremamente competentes e autônomos, mas brasileiro é foda. Então, é uma dica que um promotor me deu. Não para mim, foi para uma parte, mas eu captei também, né, falando que se fosse interessante para a pessoa buscar uma corrigidoria para haver um ato, não que não fosse nessa corrigidoria, fosse de uma, quem sabe, instância superior, não dentro da corporação que quisesse investigar. A dica que fica aí. Mas a corrigidoria, no caso dele, seria uma corrigidoria especial, porque ele era delegado especial, né? Então, o delegado que fez o inquérito, ele deveria ter constado isso no inquérito. Olha, o Cristiano foi investigado, eu mandei isso para a corrigidoria, fulano de tal era... E não constou na época? Não, dentro do... Do trâmite livre? Não, constou em momento nenhum. E outra coisa, o Ministério Público, órgão hiper, mega, respeitado por mim, mas nesse processo, o Ministério Público não participou de nada. De nada. Ele não participou ouvindo as testemunhas, participando de... Em momento algum participou. Turiza. Então, assim, a gente viu que foi uma coisa direcionada. Tinha uns 54 processos políticos, né? Na minha época. Porque o Cristiano colocou pessoas o tempo inteiro para ficar ali à disposição, só indo no Ministério Público. Ah, ela decretou recesso agora e o feriado. É um ato discricionário do Poder Público. Eu posso decretar um recesso antes de um feriado. Aí eu respondo por isso. Aí eu abri uma rua, que foi até pedido secretário de obras, porque eu não entendo muito de obras, para ligar um bairro Rosarinha ao Padre Miguel. Eu respondo por isso. Então, todos esses 54 processos eleitorais, eu fui absolvida. Todos. Todos. Mas é uma canseira, porque no Brasil, quem tem que mostrar que é inocente é quem é acusado. Então, você tem aquele desgaste. A morte do Calixto. Eu tomando posse em 2016, assim, caí no meio de sem saber o que eu estava fazendo. Candidatei. Era um período de mudança na lei eleitoral. Foi 2016. Todo mundo era cobaia. Ninguém sabia o que fazer naquela época. Eu acho que já tem década daí, quase década, que está rolando isso, né? A cada dois em dois anos, tive até um especialista em direito eleitoral, alô, Samuel Franco, minha continência, esteve aí no episódio passado, ele deu uma série de pinceladas sobre a legislação, muito esclarecedor, mas, num resumo geral, o que eu percebi foi isso, que as mudanças, elas vêm acontecendo, né? Já há muito tempo, e é sempre isso aí, quem vai, vai de cobaia, né? Não, eu fui assim, né? Eu entrei numa situação que eu não sabia um monte de coisa. E ele, como não tinha o que fazer, que ele já recebia o salário dele de polícia, sem trabalhar porque ele estava na campanha, ele colocava lá vários advogados, inclusive o Vander, era um deles, só para ficar levando o processo meu no Ministério Público todo dia. O ativismo judicial, né? É, mas aqui, cansa, né? Sim, sim. Cansa, e aí você tem que parar, você tem que responder. Aí fala assim, nossa, ela tem 54 processos. É justo o processo, numa dúvida, qualquer pessoa, ela pode entrar com uma causa lá no Ministério Público e ser investigado. Isso faz parte do ato democrático na política. Uma deficiência que a gente tem na nossa sociedade é a falta dessa transmissão de informação em relação a isso. E qualquer cidadão tem o munos, o direito de ir em juízo para poder buscar algum direito, né? Ele pode estar certo, pode estar errado. Mas olha como que a nossa sociedade encara isso de uma maneira ruim, né? Ah, porque a pessoa tem um monte de processo, ela automaticamente... E aí, o que você falou, né? Muitos dos políticos estão envolvidos, e é comum, né, no meio político, ter o debate ali que às vezes gera uma ação por conta de calúnia, difamação, injúria, que pode ter ou não procedência, mas o processo vai ser anotado lá. É uma cautela que o brasileiro não tem. O problema do direito penal é isso que o direito penal é lentíssimo. E aí, quando acontece, né, a deflagração de uma circunstância, né, com uma pessoa, até ser comprovado, levam-se anos. É, eu... É, o que rolou com você. Mas no direito penal a gente estuda isso, a consequência, né, dos efeitos do processo penal em relação ao indivíduo, em todas as instâncias, seja ali a pessoa acusada indevidamente, seja ali a pessoa que foi acusada, ela sendo culpada que seja, só que lá na frente, às vezes ela já até se... por si só, já se ressocializou, buscou a igreja, já buscou... Não, uma pessoa que tá sofrendo um processo, como demora ali quatro anos, em quatro anos, uma pessoa, quem sabe ali, se ela encontrar Jesus, ela pode, né, mudar, encontrar de verdade, né, o rumo da virtude. Sim. Então, aí ela largou, né, a bandalheira, ficou uma pessoa decente, e aí vem o efeito de uma condenação, ou seja, ela vai pagar pelos erros, e é justo que se pague pelos erros, mas a lentidão do nosso processo penal, né, da nossa justiça criminal, é um negócio que é desastroso, né? Falta muito concurso, né, pra essas pessoas darem mais andamento a esses processos. Eu precisei do Ministério Público de Santa Luzia há pouco tempo, por uma questão pessoal, fui muito bem atendida, é... Sabe, assim, eu vejo que eles têm essa questão de estar nos ouvindo, nos orientando, nos... mas a gente ainda, infelizmente, como em qualquer outra profissão, tem aquele que fala assim, ah, vamos puxar esse aqui, vamos deixar aqui. Gente, eu fiquei sete anos em domiciliar, e tem gente que acha assim, ah, mas domiciliar é bom pra ela, pelo menos até em casa, sem trabalhar 24 horas, com uma criança menor, e a minha cabeça, como é que ficou? É... Me sentindo assim, eu não podia sair pra lugar nenhum, enfim, eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Mas o que eu acho mais importante nisso tudo é não ter mágoa, não ter raiva, não ter sede de vingança, não, eu vou usar o que eu aprendi pra beneficiar pessoas que estão passando pelo que eu passei. É isso que eu acho que é o mais importante. Hoje eu sou em paz comigo, eu sou em paz com a minha cabeça, eu sou em paz com a minha missão. Jesus era perfeito, é perfeito, e passou pelo deserto, morreu crucificado, e o pai dele, né, olha, pai, se for da sua vontade, afaste de mim esse cálice. E mesmo assim, ele passou. Quem dirá eu, pecadora, vivo num mundo que a gente tá aqui pra aprender, pra servir, pra amar, eu não vou questionar as vontades de Deus, mas eu sei, que tudo isso que eu passei serviu pra me tornar uma pessoa melhor, não uma pessoa pior.